Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram anunciados mais de 2 bilhões de reais em investimentos para obras de mobilidade e habitação em São Paulo. Mais 8 estados brasileiros foram declarados livres de febre aftosa. Você vai ouvir ainda que o Mais Médicos reabriu as inscrições para que profissionais e municípios participem da segunda chamada do programa. Daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!